Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, conversando com o professor da Universidade Federal do Acre, João Lima. O professor João Lima já tem alguns anos aí de sala de aula, conversou conosco no primeiro bloco a respeito dos impactos da medida provisória que o presidente Jair Bolsonaro editou no dia 24. E a gente deixou no ar, professor, a pergunta vinculada à valorização ou supervalorização dos colégios militares e como que essa supervalorização dialoga com o ensino da filosofia. Há pontos de diálogo? Quais são os equívocos que nós não estamos conseguindo enxergar enquanto sociedade no que se refere à educação dos colégios militares? Então, há toda uma discussão sobre se as escolas devam ser instituições abertas, instituições plurais, instituições onde valores da democracia, valores da diversidade, as escolas sejam esse ambiente onde a criança, o adolescente, convivam e ali se encontrem com outras pessoas e possam negociar os seus processos de formação. No colégio militares isso é impossível? Ou é dificultado? Então, aí quando o governo diz o seguinte, não é preciso você mudar, porque essas escolas que eu acabei de descrever, abertas, plurais, onde o professor tenha o comando no processo do ensino e aprendizagem, mas as crianças do adolescente sejam também protagonistas no processo e a gente construa num ambiente de liberdade, onde a escola seja esse ambiente encantador, esse ambiente que seduz a gente pela leitura, pela escrita, pelo pensamento, pela arte, pela cultura, por todas essas coisas que nos faz sermos melhor enquanto ser humano, as pessoas confundem isso e dizem que isso é excesso de liberdade e, portanto, as escolas devam ser geridas de um outro patamar. Quando o governo vem com essa ideia de escola cívico-militar, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que é preciso fazer com que a escola seja esse ambiente controlado, esse ambiente onde tem a ordem, a hierarquia, porque nessas escolas, coisas que eu acabei de dizer, não tem nada disso. Equívoco. Por quê? Porque um pai, eu vou tentar aqui dar uma de advogado do diabo, professor, um pai que mora num bairro de exclusão, de saneamento, de segurança, de saúde, etc. Um pai que o filho é cortejado pelas facções, um pai percebe que há uma proposta de uma escola que dá o mínimo de lógica e o mínimo de ordem, digamos assim, e que aquilo ali pode ser benéfico para o filho dele, qual é o equívoco desse pai? Então, é... Ele está errado? Não, o pai, todos nós queremos o melhor para os nossos filhos, queremos segurança, queremos viver numa sociedade onde a gente tenha tranquilidade para, enfim, viver com uma certa tranquilidade. O problema é que, aí eu trago de volta ao debate, a escola não é uma ilha, a escola nunca vai ser uma ilha. A escola, ela reproduz e a escola nela se reproduz tudo o que a gente vive num ambiente social. A escola ilha é a ideia de que você, então, vive aqui na exclusão, vive aqui na insegurança, é assediado pelas facções, mas quando você entra no portão da escola em diante, que o militar põe a mão sobre o teu homem, tu está protegido. E ali na escola tu vai ter tudo, saber, comida, e aí, quando você sai da escola, mesmo na escola de tempo integral, que o aluno passa o maior tempo lá na escola, depois ele volta para onde? Ele volta para o seu mundo, onde ele vive. Veja, eu não estou aqui dizendo que as escolas não têm que ter ordem, não têm que ter organização, não têm que ter disciplina. Aliás, a própria palavra escola define isso. A escola é um ambiente onde você organiza os processos formativos no currículo, valoriza o professor, valoriza uma certa organização para a escola não ser uma coisa qualquer. Então, é de uma falta de juízo. Esses dias eu vi, comemorando-se, que nós, então, inauguramos mais uma escola cívico-militar. Bom, quem é que vai dar aula nessa escola cívico-militar? São professores. Professores que não têm nada a ver com o militar. É, e essa... Professores da rede pública de ensino. Da rede pública, mas o nome, é a marca, né? Então, a ordem e progresso, o militarismo, a ideia da... A gente só vai conseguir ser uma civilização se a gente tiver no comando os militares. Mas, se os militares, com quem eu tenho respeito... Mas, nós temos no comando hoje um governo militarizado, de todos os modos. Eleito democraticamente. Eleito democraticamente, é bom que se diga isso. E, um balanço, de um modo geral, o que eu quero dizer é o seguinte. Para gerir uma escola, não importa. Se o sujeito, ele segue a linha militar... Para gerir uma escola, o sujeito tem que gerir a escola como um ambiente de formação. Como um ambiente que favoreça os processos de formação. Mas, essa escola ainda não existe ainda, né? Então, essa escola que a gente descreve é a escola que a gente deseja. Na realidade, a gente tem a escola que acontece em todos os grandes problemas, né? E, lá, tem diretor permitindo que familiares dos alunos tenham acesso à merenda por conta da fome na família. A realidade é essa. Deixa eu falar aqui uma pergunta do Farias. Farias é um telespectador assíduo aqui. E uma pessoa que tem um senso crítico interessante. Ele sempre coloca o que pensa. Uma das várias falas do ministro da Educação, do Bolsonaro, é de que o governo precisa diminuir a diferença salarial entre o professor da Educação Básica e a Educação Superior. Segundo ele, um professor com carga horária de 20 horas semanal não pode ganhar 2 mil reais, enquanto um professor universitário, com 8 horas semanais, ganhando 15 mil. E aí, ele dá uma beliscada em você, né? Qual é a sua opinião, você como professor universitário? Você acha que essa discrepância entre o salário do professor do ensino básico com o salário do ensino superior é justa? Ou a discussão não é essa? Não existe um cabo de guerra entre o ensino fundamental e o ensino superior? Não deveria existir. Esse governo alimenta essa ideia. Esse governo alimenta essa ideia de que o professor que atua na escola pública, ele é mal remunerado e que precisa diminuir o salário de quem... Essa elite, né? Que atua no ensino superior, porque é uma elite. Veja como é a visão de que quem dá aula no ensino superior ganha mais do que quem dá aula no ensino. Se você fizer uma comparação, os valores dizem realmente isso. Ah, essa discrepância. Ah, essa discrepância. Agora, se você pensar assim, ó. Quando o governo vai e diz que um professor na universidade ganha 15 mil reais, em tese ganha 15 mil reais... Com doutorado. Com doutorado, ele chegou no topo da carreira, né? Então, ele fez mestrado, fez doutorado, tem tempo de pesquisa. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte. Quando o governo vai e diz que um professor na universidade ganha 15 mil e ele só dá oito horas... Oito horas é o que a LDB estabelece como carga horária mínima de sala de aula. Oito horas. Está certo? Oito horas. Só que na universidade a gente não trabalha só oito horas por uma razão bem simples. Na universidade, além de ensino, a gente faz pesquisa e a gente faz extensão. E a gente ainda tem tempo para gestão. Então, se você somar a carga horária, ultrapassa os limites de oito horas. Então, para a população entender. Eu não ganho 15 mil reais porque dou só uma disciplina ou dou duas disciplinas. A gente tem um salário que esse salário era para dar a condição da gente permanecer na universidade com dedicação exclusiva. Não ter que buscar outras fontes de financiamento. Para a gente poder, em tendo dedicação exclusiva, a gente possa se dedicar a fazer ensino com pesquisa, ensino com extensão, orientação acadêmica de aluno. Você acha que a produção de um artigo, quando um aluno, sob a tua orientação, o artigo fica publicado. O aluno um dia sentou na cadeira e escreveu. Não, dá trabalho. E essa visão é a visão tacanha. Porque coloca nós, professores da universidade, como inimigos da população. Claro, num país onde você tem desempregados. Aí você aposta no empreendedorismo. E o mínimo chega à universidade? Então, aí você... Num país de desempregado, você aposta que o empreendedorismo é a saída. Num país onde a maioria das pessoas está desempregada. Aí você olha e diz o seguinte, não, os professores na universidade ganham muito. Ora, dizer que os professores na universidade ganham muito, é se você fizer essa comparação. Entre uma pessoa que ganha um salário mínimo e um professor universitário que ganha em torno de 15 mil reais. Nessa lógica, a população vai dizer o seguinte, claro, ganham muito mesmo. Ganham muito, tem que diminuir. Agora, não entende que o nosso trabalho, esse trabalho da universidade... Agora, por que as pessoas não reclamam que um juiz ganha 33 mil, 40 mil reais? Mas as pessoas reclamam também. Então, mas por que as pessoas não reclamam que o militar... Mas o debate não é esse, não é? Pois é, claro. Então, porque o debate é atacar que professor ganha muito, atacar que os profissionais que militam nesse campo da educação, eles, porque são inimigos, né, eles têm que passar por esse tipo de... a gente tem que vir a um programa de televisão, tem que encontrar as pessoas numa roda para dizer o seguinte, nós somos marajais. Esse debate é um debate muito antigo, lembra, né? Muito. Os servidores públicos são marajais, que ganham muito e que precisam cortar o salário dessas pessoas. Esquece que a gente vem num longo debate por carreira. Agora, professor, eu tenho percebido que o cenário é esse, a corda está puxada, estratégias por parte do governo federal de tentar sucatear o ensino superior público. Então, há um cenário, digamos assim, não é muito promissor. Mas, ao mesmo tempo, a universidade, os professores e alunos têm sabido reagir. É. Agora, essa reação, ela nunca teve tantos instrumentos a favor dos alunos e dos professores, instrumentos mesmo de comunicação, redes sociais, o trabalho em rede. Por que que, mesmo com essa reação a contento, não foi no tamanho que merece? Ou você acha que a avaliação que você faz, o governo de Bolsonaro, teve por parte da academia uma reação tímida ou não? Você acha que foi uma reação a contento? É bom a população entender. O Bolsonaro não foi eleito só com o voto das pessoas aqui, né? O Bolsonaro foi eleito também com o voto de pessoas que frequentam as universidades. Professores, alunos, a comunidade, as universidades votaram também no Bolsonaro porque queriam mudança. A lógica era essa, queria mudança. Era um país governado por gente corrupto que tinha que acabar com a corrupção. Nesse governo, a corrupção acabou, né? Não tem mais corrupção, não tem mais esquema de... Não tem, isso está tudo resolvido. O problema é que a gente encontra dentro das universidades, ainda hoje, muitos professores e muitos alunos que ainda não se deram conta de que esses ataques à universidade, esses ataques aos professores, esses ataques à educação de um modo geral, ele é orquestrado, ele é planejado, exatamente para nos colocar numa situação de que a gente tem que esticar mais ainda a corda e no enfrentamento dar para o governo de mão beijada o que o governo quer. A possibilidade de fazer intervenção. É, intervir dentro das universidades, fazer o que ele está fazendo. Então, tem muita gente na universidade com medo. Brasil é fora, tem gente com medo de se manifestar publicamente. Porque a gente está lidando hoje com uma situação assim, que há relatos no nosso sindicato nacional de situações bem específicas, né? De professores perseguidos, disciplinas canceladas. Então, a gente vive um clima... Agora, é aquela história, né? Em todo momento de crise, né? Pois é, você encontra um ponto de mudança. Encontra sempre um ponto. Então, a gente viu, só num panorama geral, a comunidade acadêmica, na maioria das universidades, se manifestou claramente todas as vezes que o governo editou alguma medida. Corte de recurso, dizendo que os reitores das universidades são irresponsáveis. Programas futuros. Programas futuros. Toda vez que o governo apresentou essas medidas, que são medidas que não resolvem o problema que as universidades enfrentam, a comunidade acadêmica soube reagir. Mas é uma reação que, infelizmente, nós estamos, assim, muito letargiados ainda, né? Então, você admite, professor, que há um problema ainda dentro da própria universidade. Dentro da própria universidade. Nós precisamos enfrentar esse debate. Nós precisamos levar esse debate para todas as instâncias da universidade, que ainda é muito tímido. Quer dizer, nós fizemos uma semana acadêmica de filosofia, no final a gente tirou o manifesto. Em defesa da filosofia, em defesa da sociologia, em defesa das humanidades, como que a gente diz o seguinte, ó, não é possível que a gente transforme a filosofia em inimiga. Sabe qual é a expressão interessante, né? A filosofia é amizade ao saber, ou uma busca desinteressada pelo saber. Ora, me diga se tem alguém que possa dizer que o saber é um inimigo, que o saber é uma coisa ruim. Então, todos aqueles que buscam o saber, que buscam a ciência, que buscam estudar, são filósofos, no sentido da expressão mais corriqueira da palavra. Então, a comunidade acadêmica, pelas universidades, de defesa das universidades públicas, soube reagir. A Ampov tirou nota, a Andif se posicionou. Os conselhos universitários soltaram notas contra esse famigerado programa Futures, que é uma forma de transformar a universidade numa empresa, e que os recursos sejam geridos pelo mercado financeiro. Então, eu só queria dizer, e está muito tranquilamente, a luta está posta. Nós que nunca saímos dessa luta, vamos continuar. Os motivos estão aí. É isso. Acho que a melhor forma da gente enfrentar isso é dialogando, sem achar que a gente resolve isso, que não seja pelo diálogo. Esse governo tem mandado recado porque ele não é aberto ao diálogo, então ele não quer dialogar, o ministro vem a público e ataca os professores e querem que a gente reaja na mesma medida. Nós não temos que embarcar por aí. Acho que a gente tem que continuar investindo na filosofia, na sociologia, ocupar esses espaços na escola, valorizar o professor, valorizar a professora, fazer da escola um ambiente de encantamento, fazer na escola, na universidade, um lugar onde a gente aprende, e pelo aprendizagem a gente sai da caverna, obscurantista que a gente está vendo, acreditar muito na possibilidade que a gente aprende com os antigos, com os medievais, com os modernos, fazer da filosofia um lugar onde a gente possa tê-la como uma aliada, para a gente aprender melhor matemática, para a gente aprender melhor português, para a gente aprender melhor história. Não dá para a gente transformar a filosofia em inimiga que tem que ser excluída. Professor, nosso tempo já estourou em cinco minutos, eu queria agradecer a sua participação aqui no programa. Dizer que o tema é polêmico, tem várias pessoas aqui discordando do senhor, mas infelizmente o tempo aqui já não é possível mais. Mas só para você ter uma ideia, minha mãe foi professora e encontrou aluno com drogas no caderno. Precisa de educação, disciplina e ordem. É essa a perspectiva com que as pessoas estão trabalhando. Mas eu queria agradecer a sua presença aqui e dizer que a luta é grande e vai continuar, está longe de estar no fim. Ainda bem. Obrigado, João. Valeu mesmo. Nós voltamos logo após o intervalo.